Inclusive um cronograma diário Cara, esse vídeo, meu, viralizou E eu queria entender como que no mundo tem tanta gente burra Primeiro de tudo Em nenhum momento eu neguei que eu queria a vida da Vanessa Lopes Se eu pudesse ter a vida da Vanessa Lopes Eu com certeza teria Isso não é uma questão Segunda questão Se você acha tudo bem ela ganhar 4 bilhões Pra postar tweet e editar rios Vai tomar no cu Outra coisa, a maior questão aqui são os valores, entendeu? Os valores e os trabalhos realizados O trabalho dela pode ser difícil na medida do possível Pode ser difícil, pode não ser tão fácil Quanto eu penso que é Pode não ser tão fácil quanto eu penso que é A questão é que tem gente trabalhando muito mais Se fudendo muito mais pra ganhar muito menos Ah, mas se você pudesse você queria ser ela, né? Sim, isso não tira o fato de eu achar isso uma merda Porra Tem gente que rala pra caralho Pega 3 mil ônibus e o caralho a 4 Pra ganhar 1.200 Ela faz em casa com uma equipe Uma coisa, tipo um vídeo Ai, mas não é tão fácil quanto você pensa Foda-se, ela faz um vídeo e ela ganha 3 mil Ela vai pra uma festa e ela ganha 15 mil Pra fazer a presença na festa dela Gente, meu Deus É só você pensar um pouco Um pouco A questão não é a Vanessa Lopes em si, nem O problema não é com ela Eu adoro a Vanessa Lopes 4 ônibus Tomar no meu cu a vida inteira E ganhar um salário mínimo Enquanto a Vanessa Lopes está ganhando 3 mil Eu não acho nada injusto Foda-se, vai se fuder Você merece continuar ganhando 1.200 Pogando 4 ônibus Porra Se você é um pobre fudido E tá defendendo a Vanessa Lopes Nos comentários do meu vídeo Você é pior ainda Só isso, gente Eu não tenho nada contra a Vanessa Lopes Eu adoro a Vanessa Lopes Gente, acho incrível Eu sigo Sigo vários tiktok Se eu tento ser uma tiktok Se vocês reverem no meu vídeo Eu faço várias dancinhas O problema não é o tiktok Vocês tem que entender Que o buraco é mais embaixo Entendeu? Se vocês verem a realidade Do mundo que a gente vive Vocês vão perceber Se você não acha isso injusto Se você não acha isso escroto Se você não acha isso uma merda Você, além de ignorante Você é burro Entendeu? E isso não tira o fato Ai, mas se você pudesse ser Você queria, né? Óbvio, caralho Quem não queria é burro Porra, gente Pelo amor de Deus Amém Amém